A suposta ameaça da Coca-Cola Brasil em deixar a Zona Franca de Manaus pegou hoje muita gente de surpresa. A fábrica de concentrados é a maior exportadora entre as empresas instaladas por aqui e emprega milhares de trabalhadores. Eu volto a conversar ao vivo com a repórter Tamiris Clare. Então, Tamiris, esse assunto ganhou repercussão nacional e seria uma pressão ao presidente Michel Temer, não é mesmo? Boa noite para você mais uma vez. Pois é, Nayandra, isso tudo teria surgido a partir de uma conversa, uma reunião da diretoria da empresa com o presidente Temer. Eles teriam tentado fazer com que o presidente voltasse atrás naquela decisão que a gente já mostrou aqui várias vezes de diminuir o IPI sobre os insumos de concentrados de 20 para 4%, o que na prática acaba fazendo com que as empresas que estão instaladas aqui no polo industrial de Manaus acabam perdendo um pouco da competitividade em relação ao resto do país, já que igualaria o IPI em todo o país e aqui a gente tem uma isenção para essas empresas instaladas. Então, isso seria, na verdade, eles queriam, na verdade, que o presidente subisse para 15% o IPI, não chegasse nem a 20%, mas isso, de acordo com uma nota enviada agora há pouco para a nossa redação, seria apenas um boato. A empresa reiterou o compromisso de continuar aqui em Manaus, disse que não vai fechar as portas no Brasil inteiro, não vai fazer com que mais de 54 mil empregos em todo o país sejam perdidos. A gente conversou, inclusive, mais cedo com o vice-presidente da FIEAM e ele falou também que já tinha conversado com a diretoria da empresa e eles não teriam sinalizado nada concretamente de que sairiam daqui. Vamos ouvir um pouco dessa declaração. Veja bem, não é ameaça feita pela Coca-Cola, é a imprensa, é a imprensa do sul e sudeste do país, a imprensa brasileira, de modo geral, fora aqui da nossa região, é que sempre teve essa má vontade com a nossa região. Isso aí faz essas coisas para tentar destabilizar, aproveitar. Agora, nós vamos ter a reforma tributária, há muito tempo que tem essas coisas contra a nossa própria Zona Franca de Manaus. Então, nesse momento, é isso. Pois é, ganhou uma repercussão bem grande, inclusive hoje de manhã foi discutido isso na Assembleia Legislativa aqui do Estado, mas como a gente já mostrou, realmente não passa de boatos ou uma ameaça sem fundamentos, né? Seria, na verdade, uma intriga da imprensa, de acordo com o diretor, o vice-presidente da FIEAM, né, Nayandra? Que alívio, viu, Tamires? Muito obrigada pelas suas informações. Agora sim, boa noite para você. A gente fala agora de eleições, porque hoje foi definida a ordem, foram definidas a ordem as datas de entrevistas dos candidatos ao governo do Amazonas na programação aqui da TV A Crítica. Cada um deles vai ter oportunidade de apresentar em quatro programas as propostas. A data do debate para o primeiro turno também foi discutida. O primeiro programa a exibir as entrevistas vai ser o A Crítica na TV entre os dias 27 de agosto a 4 de setembro. Vão ser 15 minutos para cada candidato em uma conversa gravada nos estúdios do jornal com a apresentadora Nayandra Morim. A partir do dia 31 de agosto, vai ao ar a série Debate do Povo, no Alô Amazonas. Vão ser feitas perguntas de eleitores direto de bairros da capital, com mediação do apresentador Cleiton Pascarelli. Cada candidato vai a uma comunidade diferente da capital e vai ser questionado pelos moradores desses locais. Cada episódio vai ter meia hora de duração. Pela primeira vez, os candidatos também vão ter a chance de serem entrevistados no Cidade Alerta Manaus. As conversas ao vivo com o jornalista Mário César Filho acontecem entre os dias 24 de agosto e 3 de setembro e vão seguir o mesmo tema, a segurança pública do nosso estado. Cada entrevista vai ter 15 minutos de duração. Encerrando a fase das entrevistas, os candidatos vão estar ao vivo nos estúdios do Manhã Noir entre os dias 13 e 21 de setembro. Cinco jornalistas da rede Calderaro de Comunicação vão fazer perguntas ao longo de meia hora. A ordem de exibição das entrevistas de todos os programas foi escolhida por meio de sorteio, na presença de representantes das coligações. Vai dar oportunidade para todo mundo, inclusive dos mais bem pontuados na pesquisa, aos menos bem pontuados na pesquisa eleitoral. E vai ter também uma oportunidade da população, da comunidade, perguntar para o candidato que isso é uma coisa diferente, que nós achamos importante. São quatro programas e a gente vai poder usar bem esse espaço, acho que cada candidato vai conseguir usar bem, vai aproveitar. Também foi definida a data do debate. Vai ser dia 28 de setembro, uma sexta-feira. Vão ser duas horas de programa entre as cinco e meia da tarde e sete e meia da noite, divididas em quatro blocos. Por conta do critério de representatividade na Câmara dos Deputados, seis dos sete candidatos vão participar. O candidato do PSTU vai ser entrevistado separadamente em uma data ainda a ser definida como forma de compensação. Acho que é oportunidade da gente propagandear a nossa política, que é o nosso objetivo nas eleições. Acredito plenamente que a população estará ganhando diretamente com relação a esta forma que está sendo conduzida pela crítica nesse debate. Comprova novamente a questão da democracia e o tratamento isonômico de todos os candidatos que a TV Cris está oportunizando novamente para todos falarem suas propostas. Uma oportunidade bem interessante para qualquer candidato participar de quatro programas com formatos públicos diferentes, em horários diferentes, com pautas e abordagens diferentes e ainda ter um debate entre que eles possam se confrontar e o público é que sai ganhando. É por isso que aqui você decide o voto, é na Record. Você acompanha agora a agenda dos candidatos ao governo do Amazonas para esta quarta-feira. O candidato amazonino Mendes da coligação Eu Voto no Amazonas não divulgou a agenda. Berg da UGT do PSOL tem reunião na sede do partido pela manhã e à tarde concede entrevista a uma emissora de TV. Davi Almeida da coligação Renova Amazonas faz caminhada pela tarde no bairro Jorge Teixeira na Zona Neste. A candidata Lúcia Antônio da coligação O Povo Feliz de Novo não divulgou a agenda. Omar Aziz da coligação Amazonas com Segurança participa de reuniões internas e grava programa eleitoral. Sidney Cabral do PSTU não divulgou a agenda. O candidato Wilson Lima da coligação Transformação por um Novo Amazonas faz visita aos moradores do residencial Orquídeas, na Avenida das Flores pela manhã e no começo da noite se reúne com moradores do distrito Cacau-Pireira em Iranduba. Mais alunos de escolas da zona rural da cidade fizeram hoje um protesto pedindo segurança. Eles contam que várias unidades vêm sendo alvo de assaltantes que chegaram a ameaçar os estudantes. A Secretaria Municipal de Educação enviou notas se comprometendo em tomar providências. O tenente da polícia militar Jefferson Silva foi morto dentro da delegacia de São Gabriel da Cachoeira. Ele foi atingido por um tiro, desferido por um assaltante que conseguiu pegar a arma de outro PM quando estava sendo interrogado. Jefferson chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O outro policial também foi atingido, mas não sofreu ferimentos graves porque estava de colete. Entra na fase final a construção da ponte que liga os bairros Ponta Negra e Tarumã na zona oeste de Manaus. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, já estão sendo concluídos os trabalhos de vazão e contenção para evitar o transbordamento do Igarapé que deixava muita gente ilhada durante as fortes chuvas. Veja a seguir, o projeto quer sensibilizar empresários a dar oportunidades de trabalho para imigrantes venezuelanos. Agora em Manaus são 7h36 e eu volto num instante só.